Outra opção, a não ser ir aos bancos e conseguir crédito para poder fazer a sua manutenção, porque os vencimentos estão desatualizados. E aí o que acontece? Chega um momento que eles não têm mais condições de honrar com as prestações combinadas. E aqueles pagamentos vão onerando, onerando o servidor, a ponto de ele não ter mais condições de sobreviver, porque ele fica sem recursos. Porque o banco, como o desconto é feito na conta corrente, o banco toma todo o dinheiro que o tribunal acredita, que a empresa acredita. E aí surge essa questão. Em São Paulo, especificamente no estado de São Paulo, nós temos um decreto que permite que apenas a metade dos vencimentos sejam empenhados. O servidor pode empenhar apenas até a metade dos seus vencimentos, justamente deixando a outra metade para a sua sobrevivência. Mas a situação social está tão difícil para essas pessoas, que elas ultrapassam esses limites. Aí como é que fica o juiz, Alexandre? Ele tem um processo onde o servidor entra com a ação contra o banco, pedindo para que seja reconhecida a abusividade daquela cláusula, que ele assinou, ele assinou concordando com o débito em conta, ele, enfim, assinou concordando com o valor, com a forma de pagamento, enfim. Mas daí ele vem ao judiciário pedindo que o juiz reconheça a abusividade daquela cláusula, porque do jeito que ela foi redigida, ela está impedindo que ele sobreviva. E o juiz de hoje, sensível a essa situação, acredito eu, que deve examinar a situação não na letra fria do contrato, mas sim diante dessa problemática social que está afligindo todo mundo. Vou colocar uma coisa, alguma pergunta. Já passamos de 60 colegas nos assistindo online, eu queria dar boa a gente, então, agradecer muitas mensagens aí, e dizer o seguinte, que a gente já poderia começar com perguntas, porque até processar, imprimir, nós entramos na palestra, pelo menos uma hora de palestra, evidentemente, mas começamos já com as perguntas, e sem querer atrapalhar, a gente conversava aqui, com os dois eu perguntava antes, novo Código Civil versus Código de Defesa do Consumidor. Os juiz mais antigos, nós, claro, a gente acompanhou a luta para a implementação, para que os bancos também obedecessem ao Código de Defesa do Consumidor. Foi uma luta consumirista enorme, gigantesca, até o STJ, depois o Supremo, dizer, não, vamos se aplicar mesmo. E hoje, eu estou na nossa área, estou na décima sexta e décima quinta, estou em duas cadeiras agora, devo ser muito competente, ou devo trabalhar muito mal, estou em duas câmeras criminais ao mesmo tempo. Mas eu pergunto, eu gostaria de perguntar para os dois aqui, como é que fica esse confronto, o que está mais adiantado, o que não está, o que melhor garante, em princípio de cidadania, hoje, o consumidor? Vamos ouvir o juiz jovem primeiro. Código de Civil e Código de Defesa do Consumidor, ou melhor, como o nosso colega Brandão diz, Código de Civil contra Código de Defesa do Consumidor. Será que nós ainda examinamos algum mecanismo nesse exame contra, ou será que com não seria o melhor caminho? O que nós devemos imaginar é que o Código Civil, ele é posterior ao Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor veio em 1990, para atender uma necessidade, porque a lei geral, e aí, como diz Miguel Reale, todo sistema tem duas leis fundamentais, a Constituição Federal e o Código Civil. Sim, e aí eu recebi um micro sistema do Código de Defesa do Consumidor, mas a situação hoje mudou. Eu analiso o Código Civil em alguns momentos e eu vejo, puxa, é preferível nessa situação aplicar o Código Civil do que aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Exemplo, quando eu trato de responsabilidade objetiva dos bancos, o artigo 927, parágrafo único do Código Civil, eu me permito ler aos senhores, diz o seguinte, vamos lá. 927, caput. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a reparar. O parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Será que a atividade bancária, a lei não diz qual seria. Será que eu não poderia identificar a atividade bancária como uma atividade que traz em si um risco aos direitos de outrem? Vamos imaginar, no início da jurisprudência, cuidando de endosso mandato e desconto de títulos, qual era a situação que se tinha no endosso mandato? Responde o endossante pelos danos causados ao emitente do título, mas não responde o banco, que age como mério mandatário. Havendo, por exemplo, o protesto indevido, responde quem? Responderia o banco? A jurisprudência mais antiga diz não. No mandato, no endosso mandato, eu não sou o credor. Eu sou apenas mandatário. O professor Cláudio Luiz Bona de Godói diz, puxa, mas será que o banco não deve tomar uma cautela suplementar quando indica um título a protesto, quando leva o nome de alguém ao Serasa? Diz sim. É possível, portanto, que o banco também seja responsabilizado, responsabilizado por ato próprio. O artigo 931 do Código Civil, diz o seguinte, ressalvados outros casos previstos em lei especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Será que essa norma não é mais extensa do que a própria norma do Código Civil, onde o artigo 12, parágrafo, salvo engano, 3º e 14, salvo engano, parágrafo 3º, dizem, o fornecedor não será responsabilizado. Neste caso, neste caso, o Código Civil não excepciona. Então, me parece que essa interpretação contra não atende ao nosso espírito civil constitucional. Uma interpretação conjunta para garantir um direito do consumidor, que é a cláusula pétrea, artigo 5º, salvo engano, inciso 32, me parece que seria uma interpretação mais adequada. É, eu acho que aí, a gente deve lembrar também, Alexandre, você já assistiu, tanto quanto eu, também, palestra da professora Cláudia Lima Marques, ela fala no diálogo das fontes, né? Então, ela observa exatamente isso, que o Código Civil, ele tem uma interação com o Código de Defesa do Consumidor. Os dois sistemas legislativos, eles se comunicam e devem ser levados em conta pelo juiz no momento em que ele for aplicar a lei naquele caso concreto. E eu queria já aproveitar, já recebi aqui, eu queria cumprimentar aqui, tem aqui a manifestação do nosso querido Cássio Pereira Brizola e do José Antônio Tedeschi, dois grandes colegas, dois grandes amigos, que nos honram aí com a sua audiência neste momento, né? E em nome de vocês, queridos Cássio e Tedeschi, eu quero cumprimentar todos os colegas que estão nos assistindo e nos ouvindo neste momento. O Cássio fala assim, pergunta, para nós, Alexandre, qual o entendimento dos palestrantes sobre o financiamento bancário, cuja parcela mensal supera 50% do valor do salário do consumidor? Eu vou adiantar a minha posição, depois se passa a sua. Eu, nessas condições, eu confesso que no início do meu trabalho em cima dessas questões, eu era muito rigoroso na aplicação da lei. Interpretava não naquela postura que eu falei antes do juiz moderno, mas na postura do juiz antigo, porque eu pertenço a uma geração um tanto quanto mista, porque eu tenho já muitos anos de magistratura, fui formado num outro momento histórico. Eu procuro me adaptar aos tempos modernos, mas de vez em quando tenho minhas recaídas. Mas agora, eu estou harmonizando o entendimento que quando ultrapassar esse 50%, Cássio, aí há uma abusividade. Eu não posso aceitar que o consumidor se fique reduzido à miséria se ele não puder cumprir o contrato. O contrato deve ser harmonizado de acordo com a realidade social, econômica, desse consumidor. O que você acha disso aí, Alexandre? Eu gostaria de conversar, apenas uma conversa, a respeito dessa pergunta, juntamente com outra que nós recebemos, do colega Tedeschi. Ele diz o seguinte, Faço o advogado do diabo. O consumidor contrata crédito consignado beneficiando-se das taxas mais favoráveis de juros. Onde há abusividade?